Para você que viu aí nos stories, nos talicões aí, vou mostrar aqui para vocês que veículo é esse, esse é o famoso jipe Esse é o famoso jipe, esse aqui que era dos fazendeiros aqui do sul da Bahia, produtor de cacau Quem tinha um desse meu amigo, era rico, esse tinha dinheiro viu, e esse está disponível aqui para venda né Você que tem interesse aí, de qualquer parte do Brasil aí, que está vendo esse vídeo, que tem interesse nesse jipe Ele está no valor de 40 mil reais, tá, é o valor da pedida, venha para cá, faça uma proposta Venha, quem sabe aí o dono desse veículo aceita né, vamos ver, venha para cá, venha adquirir esse jipão aqui Já é direção hidráulica viu, já colocou direção hidráulica, tudo certinho Então vem para cá, pneuzada do moleque, top demais Só esse reboque aqui, que a gente estava aqui pesquisando, isso aqui é um dinheirão doido hein, isso aqui dá para quase comprar um carro popular aí Caro Vem para cá meu filho, vem ser feliz né, adquirir esse jipão aqui Está faltando um dono para ele, e esse dono pode ser você Valeu, um abraço Se gostou desse vídeo, compartilhe com a galera aí, que tem interesse, que gosta de jipe também, gosta de carro mais antigo né Compartilha com eles aí, tá, beleza, um abraço, dê aquela curtidiezinha para poder ajudar o canal E vem meu filho